fala pessoal do canal tec estamos aqui mais uma vez com o pixel para vocês se você não viu que nós já fizemos uma análise do pixel o telefone o novo nexus do google confere aqui na descrição desse vídeo o link da análise do box que a gente fez tudo mais só que lógico temos o pixel e o pixel xl seria o extra large uma versão de 5.5 polegadas do pixel e ela está aqui então vamos lá vamos fazer um box do pixel xl de 32 giga really blue as coisas do google são bem engraçadinhas no nome é really blue vamos lá lá pixel found by google aqui dentro da caixinha nós temos já uma indicação bem clara do really blue e vamos aqui olha só aqui logo de cara o anúncio zinho de que a sua assistente pessoal estará com você que seria a grande graça dos pixels começar com o google assistente na prática é uma coisa de software então envolve você ter um assistente por chat e é e não é o google na uma nova versão enfim coisa assim que chega para outros smartphones logo depois e já tem começado a chegar a gente tem notícias do canal tec inclusive nós já demos uma olhada nele lógico mas nós vamos contar para vocês essa experiência que é tirar telefone azulzíssimo da caixa essa cor é muito muito chamativa e isso é parte legal da linha pixel então temos aqui o excel ele seria muito parecido com o pixel mesmo com a nossa linda janela de vidro aqui em cima o leitor que seria o pixel imprint ou leitor de digitais para outros smartphones que não tem esse nome específico e a traseira em metal bom vamos deixar pegar essa bela peça aqui logo ao lado muito azul isso é bem interessante dentro da caixa nós temos ainda o nosso cabo usb tipo c o carregador também para usb-c uma nota interessante usb-c usb-c diferente de muitos carregadores tem usb tradicional e o c na ponta esse aqui já sendo os dois então prepare para o futuro compra adaptador agora bom vamos ver que nós temos manual e temos o cabo para você ligar no computador e sair sim usb tradicional usb-c na outra ponta realmente é só isso que vem na caixa mas no caso do pixel tem o c e o normal c isso daqui vamos lá temos aqui um adaptador zinho usb normal para o c caso o seu computador seja tão moderno a ponto de você precisar de usb tipo cenas duas pontas mas é legal é um kit bem interessante é justo vinho os dois cabos adaptador que nesse começo de transição é uma porcaria você ter usb de dois tipos no mercado ao mesmo tempo é bom então deixar a caixa aqui essa bela caixa do pixel e vamos só dar uma ligadinha nele porque sim olha só então nós temos aqui a mesma coisa que o pixel anterior que seria o snapdragon 821 tem as especificações para você que gosta de especificações mas é a mesma coisa a diferença mesmo é que vai ter uma tela de 5.5 polegadas a resolução sobe vai para 1440p é é bastante coisa e quantas coisas apenas 1440 por 2560 exatamente é esse valor aqui nós temos ainda 4gb de ram na câmera traseira 12.3 megapixels 8 megapixels na frente e para mover esse monstrinho nós temos uma bateria de 3450 mAh sim e não sobre isso é interessante porque nós já temos aqui um resultado nosso do pixel original que não deu muito certo o lance da bateria afinal ele é um telefone muito bom muito potente mas que falta um pouco mais de bateria e no caso desse aqui parece apenas uma mudança incremental para o tamanho dele afinal se a tela é maior 5.5 polegadas vão consumir mais energia mas qual graça você tem um pixel a graça é como a gente falou esse aqui é o novo nexus então o que tem aqui dentro é hardware que o google está protegendo atualizações mais frequentes do android não atualizações em tempo real do android seria na primeira semana que o android lançado esse é o primeiro carinha que recebe no mundo essa é graça de um pixel no caso uma cor muito azul em 5.5 polegadas com o snapdragon 821 aqui dentro 4gb de ram e no caso desse aqui 32gb de armazenamento interno mas tem versão de 128 só para constar muito bem nós vamos fazer a análise do pixel excel então já fica um spoiler para vocês é para ser algo bem próximo do que a gente já fez do pixel original mas não custa deixar aqui a informação de que mais resolução na tela dele exige um pouquinho mais processamento pelo menos na teoria a gente vai ver se realmente vale a pena o que tem de usabilidade diferente dele e tem análise completa pra você mas e o preço desse carinha aqui 769 dólares bastante né é aquele preço com gosto de iphone querendo não isso aqui foi feito pela google para combater iphone então não é de se esperar que o preço fosse menor ou mais justo é isso aqui a versão gourmet da google num telefone da nova linha nexus agora com o dobro de sabor bom fique ligado na análise aqui do pixel excel no canal tech você que nacional do pixel original assista e vem aqui de volta nesse vídeo e comente o que que você viu na primeira análise que você queria saber mais agora no pixel excel conta pra gente nos comentários e é claro tem mais vídeos como esse é só clicar aqui embaixo canal tech e se você não é inscrito inscreva-se no canal até a análise completa e aí